Olá, crianças! Olha nós aqui de novo, Ione! Vamos lá para mais uma aula, né, gente? Então, já vão aí se preparando para aprender bastante coisa, né? Já separou seu material? Pega seu material aí, porque a gente vai fazer daqui a pouco análise de algumas palavras, né? Então, vai precisar que você registre o que você está acompanhando aqui na aula, né? Como a Pró já falou para vocês, é sempre bom que você registre da forma como você está pensando, que você escreva do seu jeitinho aí, tá bom? Refletindo direitinho na palavra e que do lado você escreva a palavra que a Pró projetou aqui, tá bom? E você analise, observe como é que eu estou escrevendo, como é que a Pró e Iane está escrevendo e, se possível, você leve para a sua Pró quando você estiver indo para a escola ou como, não sei como é que a sua escola está fazendo, mas se você estiver podendo mandar para a sua Pró foto da sua atividade, você pode mandar, né? A forma como você está escrevendo para que a Pró possa te ajudar a avançar ainda mais em sua leitura e em sua escrita, tá joia? Então, a aula de hoje, ó, vai falar sobre um ABC doido. Como assim, para a Iane, é um ABC bem diferente, tá certo? É a nossa aula de número 99, uma aula de linguagem. Então, vamos lá? Só para passar aqui o slide. Olha, para a nossa aula de hoje, né, ela foi pensada em cima desse livro aqui, ó, ABC doido, de uma autora que vocês já conhecem. A Pró já trouxe um livro dela aqui nas nossas aulas, que é aquele livro, lembra de Cena de Rua? Que era um livro-imagem? Esse não é livro-imagem, não. Esse é um livro que tem textos também. Olha ele aqui, ó, o ABC doido. É um livro bem bacana e eu quero ver quem vai descobrir qual é o segredo desse livro. Então, vamos lá? ABC doido, de Ângela Lago. Vamos lá, ó. A capa dele, para você ver bem direitinho, ó, para eu mostrar aqui, ó, para a minha mão, certo? ABC doido. Vamos lá. O que é, o que é, minha prenda? A primeira coisa que o zoológico tem e tem no meio de qualquer fazenda Zoológico. Fazenda. A letra Z. Z. Ó, moleza. Quero uma filha sereia, mas, ih, ela não pode ter. Que nome eu devo dar para minha filha que nascer? Qual será? Iara. Iara. Iara é igual a sereia. Escreve com I, mas vou escrever com Y, que tem o mesmo som, ó, I e o Y. O que é, o que é? Responda sem demora. O roxinol tem dentro e a xícara do lado de fora. O que será? A letra X. Roxinol, xícara. O que é, o que é? O que é que o Wander tem que vira mulher quando Wanda, meu bem? O que será? A letra W. W mais Wanda é igual a W mais Wanda é igual a Wanda, ó. O W com som de V, ó. V mais Wanda, Wanda. O que é, o que é? Uma coisinha que não cheira nem fede, mas você enxerga. E o que é que ela pede? A letra V. Vê? Vê. Pode gritar, já sem dó. O que é que é a assombração? Uma C de uma vez só? A letra U. Minha cruz é você, mas tem outra cruz no ABC. Qual será? A letra T. É um T de tridente? Ou é uma cruz? Cruz não! Olha a letra T. Quero ver, adivinhar. O que falta numa anta para ir para o altar? O que é que falta para uma anta para ir a um altar? A letra C. S. Se, mais anta, é igual a santa. Não vou contar, não me aperte. Mas qual a letra que não quer que você acerte? A letra R. 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 Responde esta, querida. Para quem escuta mal, qual é a letra preferida? A letra Q. Q? Q? Qual a letra com o lado que me deixa envergonhado? Qual será? A letra P. P, mais lado. P, lado. E qual a letra com o lado que me deixa resfriado? G, mais lado. G, lado. Está fácil, assim espero. Sem tirar nem pôr. É igual a zero. A letra O. Agora responde. Qual a letra que, quando é culta, se esconde? A letra O. O, mais oculta, oculta. O, mais culta, oculta. O que é que nenhum tem, nada também, nunca tem sempre, ninguém sempre tem? A letra Nê. A letra Nê. Que novela. Olha só que legal. A letra Nê. Só para quem passou de ano, como o ar se transforma em oceano? Com a letra ME, ME, mais A, MAR. Responda quem não for bobo. Como é que se faz um bolo de lobo? Como é? Trocando o L de lugar com o B. Lobo, bolo. Será lá? Será ali? Parece K, não é aqui. A letra K. K soa como K. K, K, K. Agora pensa, espera. O que falta numa aula para ser uma aula de pera? A letra G. G, mais aula, jaula. O, Dó. O que falta nesse mundo para ser sujo só? A letra I. I, mais mundo, imundo. I. I. O que é, adivinha? A galinha sem linha. A letra H. A, G, H. E agora, vê se é certa. Qual é a hora mais certa? A hora H. A galinha. Qual a parte da galinha que é a primeira no garfo, mas não entra na cozinha? A letra G, galinha, garfo. Se você estivesse a naufragar, o que tiraria da ilha, de filha, em alto mar? A letra F, filha, menos F, ilha. E o que é, o que é? Uma coisa interessante. Você vê primeiro em formiga, só depois em elefante. É a letra F, ó. Formiga, elefante. Adivinha que é pra já. Qual a letra que é ave, quando é má? A letra E. É má. E qual a letra, anjinho meu, que é má e você comeu? A letra G. G. G, má. A letra G. G, má. O que é, o que é? Uma letra, muita pena. Nas mãos, uma dezena. A letra D, muita pena, é igual a Dó. Dó, D, mais Dó, D, Dó. D, Dó. O que é que tem em cem e em mil e um não tem? A letra C tem em 100 e em 1.000 e em 1 não tem. C de cachorro, C de cobra, C de cenoura. C de cachorro, C de cobra, C de cobra, C de cobra, C de cobra. Qual a coisa com corda, meu benzinho, que não te deixa dormir nem mais um pouquinho? A letra A. A mais corda. Acorda! A letra A. Agora, pode falar para toda a gente que você sabe o ABC de trás para frente. Olha só o final da história aí, né? De Angela Lago. E aí, vocês curtiram a história? Olha, o ABC doido, perceberam, descobriram qual é o segredo, qual é a pegadinha que Angela Lago pensou com esse livro. A gente foi lendo. A primeira letra que nós lemos foi a letra Z. A primeira letra que ela começou foi pela última letra do alfabeto. E ela terminou com a primeira letra, que foi a letra A. Então, ela foi brincando com a ordem das letras. Ela foi brincando também com os sons das letras, né? Como é a composição das palavras. Então, ela foi brincando ao longo do livro todo. Tá certo? E agora a gente vai fazer isso também. A PRO colocou aqui para vocês o alfabeto. E a gente vai começar a refletir um pouco mais sobre as palavras. Como é que a gente escreve os sons das letras, tá joia? Então, pega aí o seu caderno e a gente vai estar explorando. Aí a PRO pede para você escrever. Aí você pode, ó, vamos fazer o seguinte, combinado. Você não precisa escrever as duas palavras, tá bom? Você pode escrever só a primeira ou só a segunda, tá certo? Se você estiver no YouTube, você pode ir pausando o vídeo, tá certo? Para você ir escrevendo no seu tempo devagarzinho. Na TV não tem como a gente ir pausando. Mas tente ir escrevendo enquanto a PRO vai falando a palavra, tá certo? Então, a gente vai começar. Lá no livro de Ângela Lago, ela começou pela letra Z. Mas aqui a gente vai seguir nosso alfabeto certinho. A gente não vai seguir o alfabeto do lado de Ângela, não. A gente vai fazer o alfabeto certinho começando pela letra A. Então aqui, olha só. A PRO quer conversar com vocês duas coisas, né? Essa letra aqui, o som que ela produz é a letra A, né? E aí, nessa palavra aqui que está escrito, quem consegue ler que palavra é essa? Hoje a PRO não colocou desenho, a PRO não colocou imagem para ajudar vocês. Então vai ser um desafio bem maior para a gente tentar ler sem apoio da imagem, tá certo? Porque, ó, no dia a dia, por exemplo, aqui atrás da PRO, tem palavras que não tem desenho. Então não tem como a gente, né? A gente não vai encontrar em nosso dia a dia, o tempo todo, palavras e do lado dela desenhos, imagens, né? Então é um desafio e um esforço que vocês vão precisar fazer agora. Então vamos ler essa palavra, ó. Qual é o som mesmo dessa letra? A. Aqui nessa palavra, ó, ela também está aparecendo. Ela também tem o som da letra A. A, ó, A, NEL, tá certo? ANEL. Nessa palavra aqui, será que esse A tem o mesmo som? Ó, vamos ver, ó. AN-DRE-SA, né? Aí esse A, PRO, mudou um pouquinho o som. Ele mudou porque ele está, ó, acompanhado com a consoante Nê. Lembra que a PRO já falou com vocês? Que a consoante Nê, ela dá um som que sai pelo nariz na letra A, nas vogais? Então, ó, a letra A e a letra Nê. E aqui a gente percebe uma coisa, ó, que a PRO quer conversar com vocês. Às vezes nas palavras, deixa eu ver qual é a cor que está aqui para você ver. Pronto, vou botar o verde. Então, a gente vai encontrar palavras como essa aqui, ó, que tem uma vogal, a PRO vai colocar a letra D de vogal, certo? Tem uma vogal, ó, depois tem uma consoante, ó, que é a consoante Nê. E depois tem uma vogal de novo, que é a vogal É. Então, tem palavras que vão ser escritas assim, com vogal, consoante e vogal. Tem palavras que não são escritas assim. Por exemplo, nessa palavra aqui, Andressa, ó, vai ter uma vogal acompanhada por duas consoantes, ó, o Nê e o Dê, Andressa. Vai ter ainda, ó, o caso aqui de Brigadeiro, que a gente vai falar no instante, ó, ou aqui de Andressa. Vamos fazer aqui de Andressa. Vai ter casos que vão ser assim, ó. Ou, vou continuar aqui do DRE, tá certo? Vamos analisar o DRE. Então, vai ter casos que vai ser a consoante D, ó, a consoante Rê e a vogal É. Olha só. Então, a gente precisa entender essa combinação de letras, né? Vocês não vão ficar na lendo e vendo o que é vogal, o que é consoante. Mas, se na hora que você estiver lendo, bater uma dúvida, você já vai pensar, né? Ou, então, a própria Dê pra você escrever Andressa, né? Se você escrevesse Andressa sem o Nêzinho aqui, ia ficar como? Adressa, né? E não é essa a pronúncia do nome, né? É Andressa, tá certo? Aqui, essa consoante, ó, é a letra B, né? E a gente, do jeito que a gente pronuncia, né? O nome que é essa letra, o nome dela é a letra B, e o som que ela produz também é a letra B, ó. Brigadeiro. Bruno. Certo? Então, tem o mesmo som do nome da letra, da consoante, né? Da letra. Beleza? Vamos lá. Essa letra aqui agora, ó, essa letra que a próxima gosta de chamar a atenção, porque a gente já teve uma aula falando sobre ela, né? A letra C. Então, a letra C, né? A gente fala C, né? É como se tivesse o C e o E. C, de cenoura, de cebola, né? É como se tivesse assim, ó, o C e o E, né? É como se fosse assim, mas aqui é o nome da letra, né? O som que ela produz, ó, pode ser tanto o C, assim, ó, o som de cenoura, cebola, ou o som do K, como o livro de Angela Lago também falou isso pra vocês, né? Então, aqui nesses nomes, ó, nesses nomes que a Proto escreveu aqui, o C vai ter som de K, ó, co, K, da. E aqui, K, roll, certo? Vamos pro próximo. Agora, a segunda letra é a letra D. Vamos lá? O som do D é bem parecido com a questão do C, né? Parece que a gente tá falando C, E, né? Mais, ou D, E, né? Mas é só representado com a letra D. Então, aqui nessa palavra, ó, dinheiro, né? E aí o D, né, o D, ele tem um som diferente quando ele tá acompanhado de algumas letrinhas. No caso aí, no caso de dinheiro, ele tem um som, e no caso de Davi, ele tem outra sonoridade, certo? Estão escrevendo aí as palavras? Olha só, essa letra é a letra E, né? É escola e Érica, certo? Então, a letra E, o nome dela é a letra E, e o som também que ela produz é a letra E. Em algumas palavras, no final das palavras, como é o caso do nome da proiane, ó, I, An, Ni, né? O som desse E aqui vai ter outra sonoridade. Igual também o nome de Ione, ó, I, On, Ni. E aí, olha só, também ele tem o E, mas tem a sonoridade de que letra? Da letrinha? Perdão, deixa eu apagar aqui, ó. Da letra I, tá certo? Ó, esse E aqui do nosso nome, ele tem o som da letra I, beleza? Aqui é outra letra também, ó, a letra F, né? Mas o som que a letra F produz não é F. A gente não fala F formiga, a gente fala F, né? O som que ele produz é o som do F. Então, ó, como é que a gente lê? F formiga, tá joia? Formiga. O próximo, ó, também é a mesma coisa. A gente não vai ler F, Fábio, a gente lê Fábio, tá joia? Ó, Fábio. Próxima letra. Quem sabe quais são essas duas letras aí, o nome delas? A letra G, né? A letra G, que a gente pronuncia com a letra, com o som do G, né? Então, a gente fala gravata, Gabriel. Mas quando a gente vai falar a palavra gema, ela já vai ter outro som, né? Não vai ter o som de G, vai ter o som de G, né? Ó, gema. Certo? A prova é escrever aqui, ó, gema. Gema, ó. Percebem que o som é diferente? A mesma letrinha que produz outro som, ó. G, G, ó. Gabriel. E aqui, gema. Tá joia? E o H, né? O H é interessante porque é uma letrinha, né? Que algumas pessoas falam que ela é uma letrinha muda, né? Que ela não produz um som. Na verdade, quando ela está no início das palavras, ela realmente não vai produzir um som, né? Ela é como se ela estivesse neutra, né? Então, a letrinha H, ó, ela vai só estar acompanhada da vogal no início da palavra. Lembram que a gente teve uma aula que nós escrevemos a palavra helicóptero? Helicóptero. Opa! Lembra que nós escrevemos helicóptero, né? Então, o helicóptero também, ó, toda vez que aparecer a consoante H na frente da vogal, ela vai ter o som que a vogal tiver aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Qual é o som que ela vai representar? O E, né? E aqui no caso de homem, ó, O-men. A gente não lê H-homem, tá certo? Então, é como se a gente não lesse a letra H, tá bom? E nem aqui, ó, U-go. É como se a gente não lesse a letra H. Agora, Proiane, quando eu escrevo chuva, lembra que a gente teve uma adivinha que a resposta era chuva? Aqui, Proiane, nesse caso, eu vou ler como? Eu também não vou ler o H? Não. Lembra que a Pro falou que isso só vale quando a letra H estiver na frente, ó. Quando ela estiver entre o C e o U, ela vai ajudar a modificar o som do C, tá certo? Então, a gente vai ler chuva, ó. Vai ajudar esse C a ter um som de X. Então, vai ser chuva, tá certo? Vamos lá. Aqui, a gente tem a letra I. O nome dela é I, o som que ela produz também é a letra I, ó. Igreja, Iã, tá bom? A letra J, né? O nome dela é a letra J, mas o som que ela produz, ó, é a letra G, né? Então, a gente fala Janela, Júlia, né? A gente não fala J-ta-nela, a gente fala Janela, tá certo? E a gente fala Júlia. A letra K, né? A letra K também. Lembra que a letra C tem o som dessa letra, né? A letra K, o nome dela é K e a pronúncia também é o som do K. Então, ó, Kiwi caiu, beleza? Aqui, nós temos a letra L, né? E o som que o L produz é Lê. Nós falamos Lu-va ou Larissa. Então, a gente não fala L-luva, L-uva. A gente fala Lu-va. Essa letra aqui também é outra letra que a gente confunde, né? O nome dela com o som que ela produz. Então, aqui é a letra M, né? E o som que ela produz é o Mê, né? Então, ó, como vamos ler, como é que fica aqui o meio A, ó? Má-ri-pô-za. Ou Má-ria. Tá joia? O Nê também é parecido, ó. O N, né? A letra N, o som que ela produz é o som do Nê, ó. Ná-vio. Nú-bia. Tá certo? Vocês conhecem alguma Núbia aí? Vamos pra próxima, ó. Que letrinha é essa aqui? É o O, né? De ovo ou Otávio, né? E aí também o O, da mesma forma como o E, né? No nome da Proiane. Ovo. A gente parece que tá falando com o som do U, né? O-vo. Parece que tem o som do U, né? Mas é a sonoridade que ela apresenta nessa palavra. Tá certo? Essa letrinha aqui, ó, é a letra P. E ela também tem o som do P mesmo, ó. Pá-pel. Tá certo? P-D-R-O. Vamos pra letra Q, ó. Q. Tem o som do C, né? Do C, do K, ó. Q-J. Q-Z-A. Beleza? Essa aqui é a letra R. E, ou R, né? E a gente fala que o som dela é a letra R. Ó. Ra-ba-net. Ou Rute. Tá certo? Aqui a letra S, né? Que tem o som de Si. E aí a gente, esse Si, né? Em algumas palavras, ela apresenta o som do Z, né? Como, por exemplo, ó. Q-A-Z-A. Ó. Não tem o som do Si que tem aqui em sabonete, por exemplo. Ó. Aqui tem S-A-B-O-N-E-T. Aqui, nesse caso, vai ser Q-A-Z-A. Porque, olha só, o avogal, a consoante e a vogal. Toda vez que tiver assim, ó. Vai ter essa sonoridade de Z. Certo? Então, sabonete e sílvio. Beleza? Essa aqui, ó. É a letra T. E ela tem o som do T mesmo, ó. T-L-A-D-O. Ou T-A-I-N-A. Que vai ser a pró de vocês no segundo ano. A letra U, ó, tem o som dela também. É o som de U. U-N-A-U-R-S-U-L-A. Certo? U-S-U-L-A. Unha e urso. Aqui, a letra V. E ela também tem o som dela própria, ó. V. Então, V-N-A-G-R-I. Vinagre. E aqui, ó. VITO. Certo? Tem algum VITO aí assistindo a nossa aula? Aqui tem a letra W, ó. De Wagner. É um nome. E aí, a gente falou em alguma aula aí que a Pró falou sobre você, com vocês, sobre o alfabeto. Que agora, com a nova regra, o W, ele tem o som de U. Então, tem nomes, por exemplo, como o WINDEL, ó. O W vai ter ou o som de V ou o som de U. Tá certo? Então, nesse caso aqui de cima, o W vai ter o som de V, ó. Vá. Vá. Tá certo? Wagner. E, nesse caso aqui, vai ter o som de U. U, WINDEL. Aqui embaixo, ó. Xuxa, né? O X. Ora, vai ter o som de CH, né? Aquele Xuxa. Ou vai ter o som de Q, ó. Táxi, ó. O C com o S, né? Táxi. Certo? Depende da posição dele na palavra. Para concluir, ó. A letrinha Y. Que vai assumir o som de que letra? Da letra I, ó. I, AGO, né? Então, a letra Y, né? Passou a ser considerada uma vogal. Ó. É como se a gente estivesse escrevendo I, AGO com... Se a gente trocasse o Y pelo I, tá bom? E o zebra, ó. Vai ter o som de C no final, ó. Feliz. Ou o som de Z, dele próprio, ó. Z, opa. Zebra. Beleza, gente? Deixa eu aproveitar se tem mais alguma aqui. Não tem. Eu espero que vocês tenham curtido essa aula, né? Que vocês tenham curtido a história de Angela Lago. Nós nos vemos na próxima aula. E vai ser a aula de número 100, hein? Bora lá. A gente se vê lá até... A gente se vê na próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.